Com os cria não tem miséria sequência de balão gordo Na onda nós pega e machuca essa estuca Só por dar um sincero na buceta das malucas Só por dar um sincero na buceta das maluca Com os cria não tem miséria sequência de balau gordo Com os cria não tem miséria sequência de balau gordo Não anda, nós pega e machuca essas chucas Só porra dar um sincero na buceta da maluca Só porra dar um sincero na buceta da maluca Só porra dar um sincero na buceta da maluca Oi, traja a dona de Louis Vuitton De doce gabana, essa mina tá chique Só bebe bucana, xixi Só fuma ra xixi O DJ tá tocando no baile Ela para tudo com as faixas rosa Vai calica, vai calica Senta aí rebola Vai calica, vai calica Senta aí rebola Ela fica de 4 e tá naquele bique Que o trem bala gosta Demora e para então chora Chora de saudade Mas na sua mente eu vou viver pra eternidade Vai lembrando da sacanagem Que tinha o tempo todo Eu te uso e tu me usa Depois vai somente de novo Caralho É assim ó Quer embora Pode embora Porta aberta A vontade Só não pode ligar Dizendo que tá com saudade Temora e para então chora Chora de saudade E esse é o DJ Intelli, mandando só pedrada!